Atenção, eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora com a hora e vê o terço inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o mundo mesmo Amor, eu te traí com a moça do espero O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria por você mesmo